Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula agora de correção da gramática, página 169. Primeiro quesito, circule os sinais de pontuação usados no texto. O texto está na página 168. Depois, oralmente, dê o nome de cada um deles. O galo e a raposa. O galo e as galinhas estavam conversando quando viram a raposa que se aproximava, ponto final, circula. Rapidamente, vírgula, subiram numa árvore e ficaram fora do alcance de sua inimiga, ponto final, circula a vírgula e o ponto final. A raposa se aproximou, vírgula, dizendo dois pontos, circula a vírgula e os dois pontos. Travessão, circula, meus queridos amigos, vírgula, circula, podem descer daí, ponto final, circula. Não há mais perigo para ninguém, exclamação, circula. Vocês não sabem que agora todos os animais devem viver em paz? Interrogação, circula. Lá de cima da árvore, vírgula, o galo, que não era tolo nem nada, entre parênteses, respondeu, dois pontos, circula a vírgula, os dois parênteses e os dois pontos. Travessão, ó, vírgula, circula, vírgula e o travessão, que bom, ponto de exclamação, circula. Mas daqui de cima estou vendo dois cães que estão se aproximando, ponto final, circula também. Vamos esperar que eles cheguem, ponto final, circula. Assim, podemos todos festejar a paz entre os animais, reticência, circula. Ao ouvir falar de cães, vírgula, circula. A raposa se apavorou e foi logo dizendo, dois pontos, circula também. Travessão, circula, a vírgula, circula. Que pena que eu não possa esperar, exclamação, circula. Marquei um encontro com um amigo e se eu me atrasar, reticência, circula. E a raposa saiu correndo, vírgula, sem querer saber de festa nenhuma, reticência, circula a vírgula e as reticências. Moral da história, devemos ter cuidado com as amizades repentinas, ponto final, circula. Segundo quesito, sublinha a única frase interrogativa do texto. A frase é, vocês não sabem que agora todos os animais devem viver em paz? É isso aí, faz a sua correção. Um grande beijo. Até a nossa próxima videoaula.